Flagrante da nossa reportagem, acidente de trânsito aqui no cruzamento da Miguel Rosa com a Walter Alencar. O mototaxista foi atropelado, a motocicleta dele tá ali e a situação dele aparentemente estável. Seu nome? Rapaz, é o Hélio. Conte aí, como foi? Eu parei no sinal ali, o rapaz foi e me bateu no sinal. Ele? Sumiu aí. Sumiu? Bateu em outro ali. Bateu em outro pra ali, ó. Bateu em dois. Acidente seguido o outro que ele provocou, né? Eu causo dois acidentes, né? Ok. Machucou o pé, a perna? Não, a perna não, só minhas costas. Todas as costas. Isso aí. Aqui já o flagrante da nossa reportagem é que a equipe do SAMU já tá aqui, meu filho. Fazendo o procedimento. Tá aí a doutora médica, a doutora enfermeira. Como foi aí? Rapaz, olha, aqui é uma exclamação o negócio desse. Porque o cara passa aqui, bate em dois, bateu nele, saiu em disparada e foi bater em outro lá na frente. É uma brincadeira o negócio desse aqui. Possivelmente assim, não dá pra gente dizer, né? Possivelmente embriagado. Não, eu não sei. Eu acho que no bebê ele não tá, porque no dia de hoje, em plena semana, o cara tá embriagado, não é possível. Eu acho que foi uma irresponsabilidade. A falta de responsabilidade, ele devia ter mesmo parado, que ele tinha evitado o outro. Ele já tinha feito um, tinha parado. E aí, dava procedimento à vítima a levar pro hospital e tudo. E atropelou dois motoqueiros? Ele atropelou esse aqui e atropelou o outro, no outro sinal, ali perto da SDU. E foi embora? E foi embora. Tá lá o carro, o carro dele tá lá. Ele fugiu, mas o carro tá lá, que ele subiu em cima da calçada. O modelo é do carro? É, parece que é um carro... É um automóvel, né? É um automóvel, é. E agora a nossa reportagem aqui no outro sinal, aqui na Barão de Gurugueia, com Walter Alencar. Na sequência, a mesma ocorrência, lá do mototaxista. Deixa eu só merecer aqui um favor. Só merecer um favor, cidadão. Só merecer um favor, senhor? O senhor é o proprietário do carro? Fale bem aqui com o rapaz. É, não mereceu. Fugir, não. Ele tava dirigindo, porque eu quis, não. Ele é o condutor, ele é o pai dele, entendeu? Ele tava junto no volante, ele tentou parar o carro, não conseguiu. O cara deu um surto, apagou. Ele aqui, o rapaz, né? Que tava dirigindo o carro, né? O meu nome dele? Não, isso é com ele mesmo. Ele vinha na Binguel Rosa, os carros, todo mundo parou no farol. E ele não parou, ele passou direto e pegou o mototaxista. Tá lá no chão, o rapaz lá. Você teve um apagão, foi, moço? Só merecer isso. Foi. Não lembra de nada. Não quero falar com isso, não. Você não quer falar com isso, não. Tudo bem, tudo bem. Diga o que era. Ele deu um apagão, seu filho? Deu, deu um apagão, lutei pra desligar o carro, pra parar, não consegui. Você vinha com ele? Vinha com ele. Fomos bem aqui, nunca aconteceu, ele dirige há 27 anos, ele não bebe, ele não fuma. É um garoto maravilhoso. Eu também. Somos responsáveis. Cadê meu? Bem, graças a Deus que não aconteceu. Nada. Não tem vítima, eu tô feliz. Qual o nome do senhor, senhor? Antônio Luiz. Qual o nome do seu filho? O Otacílio. O Otacílio. Olha o carro, a situação que ficou, o carro lhe atropelou. Você sabe informar a situação do outro motoqueiro? Pai, segundo informações aqui, ele se conta na volta, ele é cá comigo e o Rosário, mas o estado dele é, isso que tá normal, só um problema na perna, nós não sabemos. Esse sinal, ele também atropelou alguém? Esse sinal aqui? Não, não, aqui é porque ele perdeu o controle, ele bateu aqui. Eu acho que ele teve um mau súbito, alguma coisa dessa natureza, que ele levou o mototaxista com tudo. E aí, de lá pra cá, eu vinha na perseguição dele, seguindo ele, eu vinha seguindo ele, mas ele vinha fazendo manobras perigosas, gira pro lado e outro, e o pai dele realmente tava tentando controlar o carro. Eu acho que ele teve um mau súbito. É tão tal que, de imediato, quando eu tentei tirar ele, sacar ele do carro, ele tava com os olhos meio revirados, como se tivesse tido alguma parada, alguma parada mental aí. E ele, ele parece que já fez algum tratamento aí, ele faz tratamento, ele. Agora, é um perigo pra sociedade, né? Porque um cidadão desse, dirigindo, que faz tratamento, é um risco, é um risco. Ele pode matar qualquer um pai de família, a qualquer momento. Você acha que o soldado vai levar ele, a polícia? Não, eu até chamei a polícia, porque a água, todos os mototaxistas estão chegando, estão aglomerando, se ficar aqui, sem polícia, ele pode ser lixado a qualquer momento. É, né? É porque a população fica revoltada, porque o mototaxista com a passageira estão lá no chão. O Samu tá indo pegar agora, aí nós não sabíamos nem como é que tá o quadro dele. Quando ele se perdeu aqui, ele não bateu em ninguém? Eu vinha na perseguição dele, ele primeiro subiu lá o meio fio e perdeu o controle aqui. Aqui ele parou e eu consegui dominar eles aí, aí eu vi que ele já tava inconsciente, não tava normal, aí eu percebi que ele deve tomar algum medicamento aí, com certeza. Mas ele andava com ele? Andava com ele, tava com medo, desesperado, mas ele não lembrou de desligar o carro. Ele vinha apagado, quando abriu a porta do carro, ele tava com os olhos revirados, meio assim, destonteado com a situação. É um perigo, é um perigo pra sociedade, porque um cidadão desse dirigindo, sem saber os cuidados que pode ter com a saúde, querer transitar num carro desse pode matar um pai de família.